meu povo e minhas povas se aproximam mais um vídeo tudo bem com vocês como que vocês estão no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês 13 latas que eu reciclei com pintura orgânica e plantei a organização aqui no jardim está acontecendo logo logo eu termino coloco cada coisa no seu lugar e vou mostrando aos pouquinhos pra vocês então hoje eu vou mostrar a parte 1 da organização pra vocês com direito a pintura orgânica e tudo mais né aí eu tô começando por aqui que aqui vocês lembram que estava a minha mauno né aí eu tirei a mauno coloquei aqui fantôme e esse é o ônibus esse ônibus é um dos meus queridinhos sou apaixonada nele eu coloquei aqui aqui as minhas fantôme que ficava em cima da bancada né então lá não sobrou espaço pra ela ela teve que vir pra cá e o mais engraçado ó que ela está em formato de coração né esse arranjo de fantôme ó vocês olham lá bem então o coração certinho é aquele vaso trevo né eu ele encheu ó e tá formado um coração então eu dedico esse coração a cada um de vocês mas vamos lá gente para as pinturas ver o que que a joa andou aprontando por aqui vou mostrar tudo de pertinho pra vocês sem deixar vocês ver o restante que cada dia eu vou mostrar um pedacinho então aqui ó começando pela minha estapele amarela eu fiz o replante né aqui ó foi as latas que eu ganhei da minha seguidora lá do rio de janeiro a dane muito obrigada dane tá então o que que eu fiz eu reciclei todas as latas que ela me mandou foi sete latas eu procurei fazer o mesmo desenho orgânico porque pra terminar mais rápido então eu fui fazendo as sete tudo de uma vez aí ficou assim eu também queria elas todas iguais pra me montar um joguinho ó aqui eu passei essa crássula tá vendo ficou a mão livre essa pintura orgânica a mão livre é gostoso porque eu tô pensando em alguma coisa aqui no chão porque a gente faz o desenho que a gente quer né põe a imaginação pra trabalhar ó e vai saindo então eu gosto dessas cores bem cheguei ficou bem bonita fiz uma bancada nova aqui ó subi as bancadas subi a bancada né deixa eu mostrar pra vocês ó com aquela ideia que eu falei pra vocês que eu peguei lá no no Hermeson da Rocinha da Suculenta achei bem melhor ó subiu bem as bancadas ficou ótimo não vai ficar forçando minha coluna ó mais uma lata aqui na frente ficou esse tronco também que é reciclado que fui eu mesma quem fiz né aqui a outra lata que esse aqui tava numa lata redonda aí eu passei pra cá agora então fiz bastante replante esse o anjo que tava no vasinho reciclado também mas eu preferi passar pra essa lata e aqui mais três latinhas que eu reciclei as que a Dani me mandou a minha seguidora foi essas aqui colorida tá foi sete latas que ela me enviou aqui é uma lata de água raza que eu reciclei e aqui duas latinhas de Nescau também que eu reciclei pintei e aqui e aqui as duas latas de Haneke da cerveja lembra aqueles barrilzinho de chope aí ficou assim ó e essa daqui é uma lata de tinta de 900 ml aí eu plantei aqui essas titubãs eu acho que é titubãs o nome dessa menina aqui se não me falha a memória mas eu acho que é isso mesmo aí pintei aqui essa casinha a minha amiga falou assim que ficou parecendo casinha da moranguinho que eu não tinha nem prestado atenção nisso gente aqui ficou manchinha pegou um pouquinho de tinta branca depois eu faço retoque e ficou assim bonitinho tá ó passei prime pintei de rosa qual tinta que eu usei tinta PVA tá gente para artesanato e aqui passei betume assim para deixar ela meio velhinha e ficou bonitinho eu gostei bastante do resultado então hoje aí aí aqui embaixo ó fiz mais uma bancadinha vou mostrar só essa bancada aqui de baixo para trás tá aqui ó pronto aqui termina essa bancada isso aqui olha só aqui ficou minha calanchou e havaiana aqui ficou a mauna ó passei aqui para esse vaso grande mas ao mesmo tempo tá pequeno para ela aí aqui ficou essas meninas aqui que dá ó devagarzinho eu vou colocando cada coisa no seu desvio do lugar gente porque isso aqui dá trabalho deu trabalho tá não foi brincadeira não aqui tem essa peperômia que tá assim cheia de florzinha querendo murchar aí aqui fiz uma bancadinha mais baixa ó coloquei esses arranjos depois eu vou tá fazendo nossa replante colocando cada coisa no seu lugar e olha o espaço que ficou embaixo ficou bem melhor para limpar e eu gostei bastante do resultado fiz muitas mudanças por aqui ó aqui coloquei esse arranjo a boca vai ficar longe do chão não tem perigo da cachorra comer nada eu coloquei esse arranjo aqui que esse aqui é da metálica que eu decapitei eu não sei se vai brotar alguma coisa né mas no decorrer dos dias a gente vai acompanhando aqui ficou esse arranjinho bonitinho da mamãe a coisa mais linda de mãe precisa tirar essas melaco daqui ou é croma não sei ó devido tantas chuvas aqui algumas folhinhas preta né do olho preto mas até que minhas plantinhas segurou bem viu firme e forte na chuva tomou todo esse tempo de chuva aqui agora graças a deus já vai por uma semana que não chove né por uma parte é bom que não não judia tanto das plantas chuva né as plantas gostam de chuva mas também chuva demais já tava fazendo mal para as bichinhas aqui mais um tronquinho com essa suculentinha aqui pelo amor de deus essa daqui é uma luta constante tem uns dois anos que eu luto com essa com esse sedum aqui é aqui eu acho que é uma prolífico é um fantôme que eu coloquei aqui nesse vazio e eu achei tão bonitinho ele vai assim tomando de conta esse outro tronquinho aqui ó tá precisando até de fazer manutenção mas tá aqui com essa craça ovata tá vendo que bonitinha que ela tá coloquei um tronquinho que foi a única que me restou também e ficou assim aqui coloquei essa grauca e tá se desenvolvendo e olha só como ficou essa bancadinha o que é que vocês acharam das minhas pinturas novas ficou bom dá para quebrar um galho né não sei parece pintura de jardim de infância né as crianças no prézinho mas eu gostei do colorido agora vou mostrar por trás dela né você fala assim aí por trás como que ficou ó ficou assim é realmente gente uma terapia eu sentei ali na mesa no sábado à noite era umas seis e meia da noite para pintar essas latas eu terminei era onze e meia da noite fui dormir quase meia noite os olhos tava colando aí fui dormir quem disse que eu consegui dormir ansiosa para poder mostrar para vocês dormi e acordava dormi e acordava mas só hoje que eu vim mostrar e olha só aqui como que tá olha essa arte aqui que coisa linda olha que fofura meu deus do céu que coisa mais linda de mãe aí mãe dá calinho mãe dá vaso novo para essas meninas e elas retribui assim gente olha que coisa mais linda parece até que tá de batom aqui por trás como que ficou todas bonitas tá e tenho algo para dizer para vocês eu consegui levar plantas para dentro de casa quem quer ver as plantas que está dentro de casa consegui gente levei um dois três vasos de plantas para dentro de casa se vocês quiser ver me diga aí nos comentários que o próximo vídeo vou fazer das plantas dentro de casa e comprei comprei uma planta nova também levei para dentro de casa uma planta que eu nunca deu asadinha para aquela planta eu nunca imaginava que eu ia ter aquela planta por quê porque eu nunca gostei dela achava ela feia eu olhava para planta assim não via graça sabe aí até que ela foi me conquistando aos poucos cada vez que eu ia na floricultura ela ia olhar para mim eu olhava para ela e eu falava assim eu não gosto de você você é muito feia você não tem nem graça mas aí ela foi me conquistando foi me conquistando até que ela conquistou que dessa última vez que eu fui eu fui comprar um vaso para colocar a minha palmeirinha ela olhou para mim falou bem assim ó aí ela olhou para mim eu olhei para ela e ela falou assim para mim dessa vez você me leva ó ainda tem aquele vaso ali ó que eu vou ficar bem bonita nela eu falei tu tem certeza disso que tu quer para minha casa ela falou assim eu tenho me leve logo me leve me leve aí ela conquistou meu coração eu comprei ela comprei o vaso e não é que ficou bonito e agora eu tô apaixonada nela dentro de casa se vocês quiserem ver vocês me digam aí com essa daqui coisa mais linda você daqui velha da vovó maria olha aqui os replantes também que eu fiz depois vou mudar essa pintura dessas latas que vou renovar aqui essa daqui essa menina que bem bonitinha aqui minha caranculata e aqui minha aquário regis cristata então era isso meu povo que eu tinha para mostrar para vocês hoje tá se vocês quiserem conhecer minhas plantas de dentro de casa meus vasos novos vocês me digam que no próximo vídeo eu trago para vocês com muito carinho e mostro mais um pouquinho aqui das mudanças que eu fiz né que tem que ser devagarzinho para não mostrar tudo de uma vez eu espero que vocês tenham gostado um cheiro cheiroso da jo e até o próximo vídeo